Essa é uma loja multimarcas com moda jovem, masculina, feminina, infantil, tá vendendo demais e eles estão arrasando no preço. Loja Express, modas, mais uma vez no Shop Tour. Bom, essas camisetas aqui, regatas infantis, o que venderam, gente? Não é brincadeira. Então, eles voltam com mais uma promoção. O preço, R$3,50, tem da Mônica, do Cebolinha, Regatinha também pelo mesmo preço, com várias estampas diferentes, R$3,50. Tom e Jerry também R$3,50 e as camisetas também infantis, só que variadas, tá? Estampadas, lisas, com cores diferentes, R$3,50. Pelo mesmo preço, você tem camiseta adulto Gola Polo, R$3,50, já a dica de presente pro papai. É barato demais, dá pra levar cinco de uma vez só. Bom, eles trabalham também com jeans infantil, umas gracinhas as calças jeans. Calça jeans adulto, inclusive soft, aquele jeans soft gostoso, estonada, tem também black, tem várias calças femininas e masculinas e unisex também. R$14,90 na promoção calça adulto aqui na Express Modas. Bom, eles voltam mais uma vez com essa promoção, que foi demais, hein? Camiseta estonada e tinturada, o mesmo preço, Gola Polo, botãozinho, R$14,90 na promoção da Express Modas, em várias cores listras diferentes pra você escolher. E aqui, você tem camisa 100% algodão listradas, R$5,90, só é barato demais, gente. E aqui, camisetas também por R$5,90, várias estampas, camiseta adulto. E aqui por R$5,90 você tem bermuda de tactile nessas opções de estampas. É barato, não é? Falei? Express Modas e olha, tem mais uma vantagem, aqui eles dividem o pagamento pra você, uma agora e outra pra 30 dias sem limite de valor. A promoção vai até o próximo sábado, de segunda a sexta das 7h30 às 18h, sábado das 7h30 às 16h e domingão também aberto das 10h até as 4h da tarde. Rua José Paulino, 158 no Bom Retiro, telefone 220-3617. É barato, venha comprar rápido, Multimarcas é aqui, Express Modas.